Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu gostaria de lembrar a vocês que os eleitores do Bolsonaro são basicamente as mesmas pessoas que foram enganadas, feitas de trouxa, pelos que colocaram o Temer no poder. As pessoas que foram manipuladas pelo Temer cebando. Vejam só, gente, abre o olho, porque depois que você coloca o cocô lá, o fedor fica. Vejam o caso do Michel Temer que está aumentando os impostos, aumentando o preço do gás de cozinha, aumentando o preço do combustível. E para quê? Para comprar os deputados para se salvar. Mas foi por falta de aviso? Não. E é por falta de aviso que a gente está dizendo que o Bolsonaro não é uma coisa boa. O cara está dizendo explicitamente que vai tirar os direitos do trabalhador. Estava lá nos Estados Unidos dizendo que o brasileiro vai ter que escolher entre trabalho e direito. Ou seja, ele quer tirar seus direitos trabalhistas. E vejam só na época do Lula. Na época do Lula você tinha o trabalho e tinha os direitos garantidos. Então o que é que mudou? Foi há poucos anos. Que incompetência é essa? Mas é claro, é muito fácil o cara exigir que você receba um salário insignificante, que não dê para comprar nem mesmo uma mistura. Vindo de um cara que recebe aposentadoria do exército e o salário de político. O cara está assim com muita grana, cara. Então para ele exigir que o pobre se lasque não é problema. O problema é para nós, porque o cara fala não, mas pelo menos vai ter trabalho. Que tipo de trabalho? O trabalho que você vai poder comprar arroz, feijão, uma sardinha e talvez não consiga pagar o aluguel e seja despejado e vá para a rua. É assim que a coisa começa, meu amigo. E a coisa vai ficando pior. O cara chega e fala nos Estados Unidos da boca dele que vai dar carta branca para a polícia matar. Agora eu te pergunto, será que a polícia vai ter essa carta branca para matar o playboyzinho que espanca o pobre, o morador de rua? Será que a polícia vai ter essa carta branca para matar o traficante de droga, o mandante do tráfico de droga, aquele cara que usa terno e gravata e fica em Brasília comandando o tráfico de cocaína? Será que é esse que a polícia vai ter carta branca para matar? Será? Será? Você realmente acredita nisso? Será que a polícia vai ter carta branca para matar os fazendeiros, os latifundiários que têm milhares de quilômetros de terra roubados? É esse que a polícia vai ter carta branca para matar? Ou será os pobres, os trabalhadores que pedirem salário melhor, direitos? Imagina, o cara resolver pedir melhores condições de trabalho, direitos trabalhistas, maior salário, uma administração de um cara como esse? O cara vai levar a porrada, vai ser sequestrado igual no tempo da ditadura, espancado, assassinado, jogado na vala, jogado no córrego. É assim que a coisa funciona. Você não abriu o olho ainda? Você quer se matar? Você quer se destruir? Então se destrua só, cara. Para de criar ilusões. O cara disse explicitamente, vai tirar seus direitos trabalhistas e você é trabalhador e quer ir na ondinha dele? Aí você fala, não, mas ele é patriota. Patriota? Tem certeza que ele é patriota? Estava lá saldando a bandeira americana? Que espécie de patriota é esse? Isso é uma espécie nova para mim. O cara é um verdadeiro lambibota. Um puxa-saco dos Estados Unidos disse que se eu ganhar o Trump vai ter um grande aliado. Não vai ter um grande aliado, vai ter um grande puxa-saco, um grande fã. É isso que ele vai ter. Gente, abre o olho. Para de se fazer de trouxa. Já foram enganados pelo Michel Temer e não foi por falta de aviso. Vocês querem ser enganados por esse cara? Depois não adianta chorar. Porque o Michel Temer, todo mundo diz, é golpe. Ele enganou todo mundo. Ele passou o tapete na presidente, na companheira de chapa. O Bolsonaro não. Ele foi eleito através do voto. E ele mesmo disse, se um dia chegasse à presidência, ia instalar um golpe militar. Gente, ele disse isso. Então, você que pensa, ah, mas se ele não der certo, a gente coloca o impeachment dele. Esquece isso, cara. Não vai ser tão simples assim, não. Como não é tão simples tirar o Michel Temer? Estou te avisando para você não chorar depois. E todos nós chorarmos depois, porque, como eu disse, depois que colocar a bosta lá, o feidor fica. Por hoje é só e até a próxima.